Vou passar a palavra agora à doutora Marina Espérez Piazzotto, que ela ingressou na PGE em 97, ela é especialista em processo civil, atuou também já na Procuradoria Judicial dentro da Subprocuradoria Trabalhista e desde 2013 ela está em exercício na consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Acho que a apresentação dela vai ser bem complementar à do Lawrence. Obrigada, bom dia a todos. Eu cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da Laura, e agradeço a honra de estar aqui com vocês. Vejo alguns rostos conhecidos e até aproveito para elogiá-los. Eu sei, sou solidária com as dificuldades que vocês enfrentam nos pregões, nos questionamentos durante a execução do contrato. Sei que, quando prestaram concurso, talvez não imaginassem a importância, a relevância e a dificuldade das tarefas que vocês assumiriam. Então, o servidor, hoje, público, a gente, às vezes, está com o farol um pouco baixo, é tanta coisa que aparece na mídia, às vezes, o público nos coloca ao lado de políticos, e aí somos crucificados. Até só para elucidar o que está acontecendo com o servidor público, eu estava preenchendo um formulário com uma vizinha que é servidora pública para participar de uma obra da igreja, e eu vi que ela colocou lá, na atividade, ela colocou a empresária. Olhei. Aí a pessoa que pegou o formulário falou, que atividade que a senhora exerce? A senhora vende? Tem loja lá? Não, eu tenho um food truck. Eu olhei e falei, nossa, por quê? Aí ela falou assim, está tudo tão confuso, tudo isso na mídia, e eu falo que tem o food truck, a loja de roupa e tal. Então, é um pouco isso, a gente não pode deixar a baixa estima nos atacar. Vocês, eu vejo nesse contato, por telefone, e nas mensagens eletrônicas, eu vejo o quanto eu aprendo também, o quanto a lei não prevê respostas automáticas para as várias questões que vocês enfrentam no dia a dia. Então, não são raras as vezes que nos visitam e construímos juntos uma saída melhor para os casos que surgem durante principalmente a execução do contrato. Bom, feitos os elogios a vocês, eu queria falar que eu sou procuradora do Estado e integro a Procuradoria Geral do Estado. É uma instituição própria, a parte independente do executivo, mas que dá ao executivo o suporte, o assessoramento, tanto nas questões jurídicas também, quanto na elaboração, hoje, de políticas públicas e na forma de como executá-las. Das atribuições da Procuradoria, eu queria destacar para vocês, que eu acho que hoje é o que interessa, a função da consultoria jurídica. A consultoria jurídica, ela tem a atribuição de opinar previamente nos contratos, convênios, termos de ajustamento de condutas e outros atos negociais. Hoje, em destaque, nós damos a nossa participação no assessoramento, na realização de reuniões, de estudos, formulações de propostas. A ACJ da Saúde, hoje, o que a gente está participando? Da PPP dos hospitais, aqueles que estão ficando prontos, Sorocaba, São José, e participamos também de PPPs novas em andamento. Uma delas é das imagens e uma outra que ainda está em fase embrionária. Então, qual é a atribuição que mais é próxima a vocês? É a atribuição de analisar as minutas de edital e de contrato, sob enfoque jurídico. Lógico, a gente sempre vai olhar, a gente dá uma olhada no projeto básico, no termo de referência, no memorial, dependendo do objeto da licitação, e faz as orientações para evitar que lá para frente venha o tribunal de contas ou os órgãos de controle e apontem que aquela licitação violou os princípios da competitividade, principalmente no que tange à qualificação técnica, que é muito difícil. Então, é essa a nossa função, é analisar previamente. Minha cabeça não é tão rápida quanto a do Lauro. Outra atribuição importante nossa é orientá-los na decisões dos recursos interpostos durante a licitação. Então, não são raras, às vezes, que tocam o telefone Doutora, estou no meio do pregão. E agora? Porque o licitante um fala isso, o outro fala aquilo. E aí a gente costuma mostrar que vocês já sabem a resposta. É suspender, ter calma, ler o edital, ler a 8666, não se influenciar pelo afã ali dos litigantes. O pregoeiro tem que ter essa função quase de um sacerdote, de manter a calma ali. E, muitas vezes, por telefone, a gente já consegue resolver lá as agruras que vocês estão passando. Obrigada. Acaba falando do lado italiano. Bom, então, o procurador geral, o que acontece? Esse é o mundo ideal. Todas as licitações passariam pela consultoria jurídica. A gente sabe que a realidade não permite isso. Se um hospital passar tudo pela consultoria jurídica, não dá. Então, essa é a realidade. E, na nossa nova lei orgânica de 2015, ela abriu a oportunidade do procurador geral dispensar a manifestação das consultorias jurídicas em determinados casos. E a gente já começou a fazer isso. Vocês devem estar sabendo dos pareceres referenciais que a gente já está adotando. Então, isso fere aquela competência de manifestação prévia? Não. O parecer referencial, ele tem a finalidade de dar todas as orientações para que vocês instruam o processo de forma adequada e sigam até os ulteriores termos da licitação. Ele veio, acho que, para auxiliá-los e para nós também. Agora a gente tem mais tempo para outras questões mais importantes. E vocês, com celeridade, tiram cópia do parecer referencial juntam no processo, seguem todas as orientações. E, o que é mais importante, que hoje nós criamos aquela resolução com um checklist. É a resolução 14, de 2017, da resolução da pasta, da Secretaria da Saúde. Essa resolução, ela tem lá todas as etapas da instrução do processo, que estão lá no artigo 38, da 8666. E a oportunidade de vocês verificarem, olha, reserva de recursos, indicação do pregoeiro, o checklist é importante. Algumas unidades ainda não estão usando, mas vocês vão sentir que vão ter problema naqueles processos em que não foi empregada essa orientação. Então, nos pareceres referenciais, é essencial que junte a cópia, justifique que aquele parecer se aplica, se enquadra no caso dos autos, e, ao final, preencha um checklist da resolução 14. Vou falar um pouco das minutas de edital. Pode voltar um. completando o que o Laurence disse, a procuradoria, ela tem, agora vocês que trabalham lá no site da BEC, perceberam que houve uma revolução nas minutas. Antes, as minutas eram abertas e cada um compunha ali o texto com o que achava mais interessante, mais importante, ou muitos servidores são bachareis em Direito, olha, eu vim na faculdade, acho que fica melhor isso e tal. E sempre tem um gênio de plantão. E a PGE, ela decidiu padronizar. Por quê? Porque estava dando muito problema naquela fase de exame prévio de edital do Tribunal de Contas, muitos apontamentos eram feitos, e isso protelava as licitações, o resultado, e aí nós tínhamos que partir para emergenciais, por quê? Porque aquela licitação ficou parada lá atrás, por erros, às vezes, simples. Então, é importante seguir as minutas que estão no site da BEC. que hoje tem também, e vou falar do CADETEC mais para frente, mas até os CADETECs foram todos alterados. Na área da saúde, existem cadernos próprios. E sigam. Por quê? Porque essa padronização, ela dá segurança jurídica, e na parte do controle, o que a PGE está fazendo? Ela está reduzindo a discricionariedade. E com a redução da discricionariedade, a gente garante a objetividade, a isenção, direcionamentos. Então, essa é a intenção, de reduzir a discricionariedade, travando o texto, inclusive. Então, Minuta, hoje, ela tem duas partes, uma parte editável e uma parte travada. vocês não podem mexer nessa parte. Eventualmente, se for necessário alterar esse texto fixo, tem que justificar e mandar para a consultoria jurídica. Essa é uma segurança para vocês também. Eu segui o que está lá na Minuta. Eu estava até vendo hoje, por um acaso, um julgamento do Tribunal de Contas, no caso de uma aquisição de kits, de exames. e foi feito um apontamento pela fiscalização e a unidade respondeu, olha, segui a Minuta da BEC, está lá. É ótimo, é um conforto para vocês. Aí, ao final, no julgamento, reconheceu, não, aquilo lá é pertinente, realmente, as certidões da forma que foram colocadas estão de acordo com a orientação do tribunal. Ixi, correi. Eu vou falar da fase interna. Então, eu vou pegar, gente, o que tem dado mais problema e a gente vê que vocês acabam enfrentando dificuldades, mandado de segurança e tem que se justificar aos superiores. Então, vou separar da fase interna. Planejamento. A administração tem que saber o que ela quer, quando ela quer e de quem ela quer. Isso é muito claro, parece óbvio, mas não é. Os processos chegam para nós, a gente fala, mas, afinal, o que essa unidade quer? Então, só com planejamento que vocês podem se ver livres depois de vários problemas. Então, tem que saber também o prazo. para quando que é isso? Não pode ter desabastecimento. Então, tem que ter planejamento. Não adianta começar uma licitação para um evento daqui a um mês. E vou dar o exemplo do que aconteceu. O evento nacional que o Estado de São Paulo estava recebendo, a Secretaria da Saúde estava recebendo. Tudo bonitinho, lindo, processo regular, instrução maravilhosa, chegou no dia do pregão, deu falha no pregão. Foram três dias, se eu não me engano, que o pregão ficou parado. E o que aconteceu? Na quarta-feira, tentaram retomar o pregão dias, depois deu um outro problema. Quando chegou na quarta-feira, o evento no sábado, o que vai fazer? Não dava mais. Então, partimos para uma dispensa de licitação, com todos os riscos que ela traz para o administrador. Porque ele já marcou esse evento nacional há um ano atrás. Como que deixa para licitar ali em cima? A gente compreende, são vários fatores, mas é importante. Planeja, planeja para não ter problema. Tem que ter três meses, pelo menos, de antecedência. Não são poucos os processos que chegam na CJ que entram e tem que sair no mesmo dia. Porque nós temos 20 dias para fazer o parecer, mas a gente sabe, entra de manhã, tem que sair à tarde. Então, para todo o resto que também é urgente para cuidar daquele processo. Então, planejar, isso é importante. Elaboração de justificativa. Gente, nada é óbvio. Parece que é, mas não é. Tem que colocar tudo. Não economizem nos argumentos. É aí que se faz o controle da finalidade do ato administrativo. O porquê que comprou, porquê que contratou aquele serviço, qual a razão. Então, não é óbvio quantas vezes vem o processo e vai de volta para a unidade. Complemente a justificativa. Por que você está fazendo dessa forma? Então, isso é importante. Termo de referência. Tem que definir o objeto, que é um pouco lá do planejamento. O que eu quero? sem um termo de referência bem feito, não dá para fazer uma pesquisa de preços confiável. Manda para as empresas para pesquisar e aí chega lá, eles dão um orçamento, juntam no processo e aquilo vai correndo. Quando chega lá na frente, mudaram o termo de referência, a pesquisa de preços é aquela antiga, bate na consultoria jurídica, olha, essa pesquisa de preços que você fez não serve para o que você quer contratar. Então, é importante o termo de referência, tem que saber o que está contratando. Consulta lá no cadastro de materiais e serviços, não tem, não está previsto, estou na dúvida, entre em contato com a equipe da BEC, se for necessário, solicite o cadastramento de um novo item de material ou de serviço, isso acontece muito em serviço. Pesquisa de preços, então a gente está falando da pesquisa de preços, quando você tem um bom termo de referência, você faz uma boa pesquisa de preços, quando você tem uma boa pesquisa de preços, você vai fazer uma planilha de custos, que vai te ajudar lá na frente, na hora dos pagamentos, até eventualmente no caso de uma rescisão, no caso de uma repactuação dos preços. Então, a pesquisa de preços, ela ajuda, inclusive, para que vocês fixem o prazo de entrega. Então, não são poucos também os processos de sancionamento, porque a empresa não entregou em cinco dias úteis. E aí a gente vai ver, peraí, mas eram 12 mil ampolas de não sei o quê, 13 mil ampolas de cinco dias úteis. A pesquisa de preço, ela ajuda para vocês comporem também o prazo de entrega. Vou pular, indicação de recursos, designação de pregoeiro, equipe de apoio. vou ressaltar aqui, então, algumas questões práticas. Cadeterc. Bom, Cadeterc, a gente tem visto que as unidades continuam fazendo pesquisa de preço. É necessário? Não é. Não é proibido, mas não é mais necessário. E as pessoas têm ficado surpresas quando eu ligo e falo, olha, sua pesquisa de preço não está boa, mas você também não precisaria ter feito. Ah, como não? Pois é, leiam. Gente, é importante ler o que está lá, as orientações antes das minutas elaboradas pela PGE. Tem lá, antes de cada Cadeterc, tem uma explicação para isso. Já foi feito todo um estudo para a elaboração do Cadeterc. Então, não é necessário repetir E agora, em relação à pesquisa de preço, eu coloquei aí, são os casos mais frequentes que a gente tem tido de problemas, que são os erros na planilha de proposta. Bonitinho, a gente tem lá no Cadeterc a composição dos custos e vem a empresa na hora da proposta e ela erra. E tem gerado muita desclassificação, mandado de segurança no âmbito da saúde. O que a gente tem orientado nos nossos pareceres é que, para que vocês se atenham ao valor global, então, eu não vou impor à empresa de vigilância que ela coloque três ou quatro vigilantes naquele posto. O que me interessa é o posto. Como ela vai fazer, esse é um problema dela. Ela pode mexer no BDI dela, no lucro dela. se atenham ao valor global. Cuidado, cautela, para pedir a abertura da planilha, dos custos, porque outro dia aconteceu isso também. E aí me ligou desesperada a unidade. O que eu faço? Não tem PIS e COFINS na planilha dela. Agora, pediu, agora vamos dar conta. ajudamos a fazer uma resposta que o interessante e o importante é o preço global. Enquanto isso, estavam os outros licitantes. Não pode. Se ela não indicou o PIS e COFINS, ela não tem como... é inexequível, não é aceitável. Quando, na verdade, a gente vai ver entre uma e outra, a diferença dos valores é dois, três mil reais. anula tudo, volta, e vamos habilitar aquela com o preço melhor que, no valor global, estava dentro do valor de referência do Cadeterc, que é o máximo que a gente vai poder pagar. Então, se atenham a isso, não se desesperem. Não adianta também pedir para abrir planilha, porque a gente não tem condição de olhar tudo que está aqui, lá. Então, é isso. E esse julgado aqui, esse processo nosso que eu coloquei, também tem uma coisa... Sim, que a desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida em caráter de exceção. Então, não é a regra. Hoje, nós temos visto isso como regra. É inexequível porque ela não indicou um valor unitário lá na proposta. Não é assim. É excluir da licitação, diminuir a competitividade, realmente é só se for algo sério. Na dispensa... Bom, passar para a dispensa de licitação, não vai dar para falar grandes coisas, mas eu vou... eu vou me ater aqui ao que é o mais importante, que é o 24-4, que são os emergenciais. que tem acontecido bastante também. Empresa abandona posto, os empregados começam a aparecer, não estou recebendo, entra lá a figura do gestor que vai chamar o preposto da empresa, vai anotar no livro diário o que está acontecendo, empregados reclamam que não receberam, vale transporte, deixaram de comparecer, instaura um procedimento para apenar a empresa, mas e aí? Chega num momento que não aparece mais, não vem mais nenhum. É o momento do emergencial, e já tem que... você está planejando isso. Quando começou a ficar ruim, já começa a planejar uma licitação, não vai dar tempo, então já começa a planejar um emergencial. O emergencial está lá no artigo 24.4 e ele também é tratado no decreto 40.320 de 1995. Tem que estar caracterizada a situação de emergência, a razão da escolha, justificativa do preço, com uma pesquisa de mercado, e tem que ter oitiva da CJ. Ainda não tem referencial para isso, mas vai ter. Importante, nos emergenciais, fugir das chamadas emergências fabricadas. Então, deixou correr, sabia que teria que contratar, e deixou correr, e aí faz o emergencial. Isso tem gerado realmente procedimento disciplinar. Na judicialização, o que a gente tem realmente gerado muitas dispensas de licitação para aquisição de medicamentos, principalmente os da Anvisa. Existem, sim, situações e esdrúxulas de judicialização, como medicamentos caríssimos, tratamentos de um milhão de reais, que depois, quando vai entregar, não quero mais, o médico falou que não é mais para usar. E aí fica no estoque. E aí vem a fiscalização, por que você tem esse medicamento no estoque? Aí documenta, nada é óbvio, coloca no processo, manda e-mail para o advogado que estava lá cadastrado. Doutor, o remédio está aqui. Cadeira de roda também. Foi lá com... As cadeiras de roda para crianças, elas são moldadas, de acordo com o corpo da criança. Para outra criança não serve. A criança não vai lá buscar, não quero mais. Porque teve um caso que... Ah, o pessoal da igreja comprou, então a gente já tem uma cadeira. E ficou lá. Não é almoxarifado e não tem muito o que fazer. Importante justificar. Passar para frente, então. Na inexigibilidade. O que eu tenho para falar? Bom, tem aí que fala a importância do atestado. Tem que ter o atestado de sindicato, federação ou confederação patronal, ou entidades equivalentes. Por instituição confiável e idônea, se entende aquela que tem uma certa representatividade perante outras empresas e perante o mercado. É algo que a gente pode discutir em uma outra oportunidade. Mas eu vou falar aqui da indesejibilidade, o que tem me chamado a atenção é a irregularidade fiscal. Então, eu preciso, só tem aquele, vou lá, puxo, é uma irregularidade fiscal. A PGE tem um parecer, que é o GPG Consultoria 88 de 2012, que fala o seguinte, quando a administração não tem outra forma de suprir aquele interesse público, ele vai contratar. Mas vai contratar e vai dar um prazo para a empresa para ela regularizar a situação. e vai se preparando para tentar uma outra possibilidade. Às vezes, não tem e vai ter que ser ela mesma. Eu não vou deixar de cumprir uma ordem judicial ou não vou deixar de fazer a manutenção, porque não tem outra. Então, a irregularidade fiscal tem essa situação. E a trabalhista também. Esse mesmo parecer, o 88 de 2012, quem depois precisar, eu posso mandar, ele fala da retenção também, que é outro problema que vocês têm me questionado. Vou pagar, tem lá, está lá. Irregularidade fiscal e trabalhista. O Tribunal de Contas da União, ele firmou o entendimento que não pode a administração reter valores quando os bens foram entregues ou os serviços foram prestados. Isso seria enriquecimento sem causa da administração. Firmou esse entendimento. O que acontece hoje, então, as hipóteses são muito restritas. A retenção hoje, ela fica só para os casos de débitos trabalhistas, o PFGTS e INSS, relacionado ao pessoal alocado no contrato. Então, isso é algo que também tem gerado o mandado de segurança das empresas, é algo importante. razoabilidade do preço. O que eu vou falar para vocês, então? Outra coisa que tem dado problema é que eu não quero que vocês saiam daqui sem saber. O Tribunal de Contas tem firmado o entendimento que a pesquisa de preço tem que ser recente. Está lá no TC 2174, esse mesmo. Pesquisa de preço não pode ter mais que seis meses da data da abertura do certame. Então, está lá aquele processo que foi, subiu, desceu, foi para uma área técnica. Quando chega na CJ, ela já tem um ano dessa pesquisa de preço. É difícil. Seis meses é complicado. Mas, estejam atentos a isso. Alguns têm passado pelo Tribunal de Contas? Têm. mas a gente pode ser barrado nessa situação e aí julgue irregular por isso. Às vezes o contrato já está terminando de ser executado, aí vem o julgamento de irregularidade, multa e tudo mais. Última questão, então. Matriz e filial. Também é algo que temos sido questionados. Muitas vezes... Bom, pela 8666, a empresa que foi contratada, ela tem que manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação. Vem lá a nota fiscal. Ué, mas não é da matriz, a matriz é que foi contratada. Essa nota fiscal é da filial. Isso já deu muito problema também no Tribunal de Contas. Hoje, como está a minuta da BEC? A minuta da BEC está falando o seguinte, que aí a gente pula 1, caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o contrato. Então, é isso. Por isso que, na minuta da BEC, hoje, nós temos essa novidade. que mais? Tinha só para falar da irregularidade fiscal e qual é a consequência disso na execução. Muitas vezes, na execução do contrato, aparece um pedido de alteração subjetiva do contrato, uma empresa sendo trocada por outra. É importante que vocês peçam contrato social, registro na junta, e, com calma, leiam. Ontem me ligaram desesperados. Nossa, a lavanderia vai acabar em todos os hospitais. Pois é. E a empresa sumiu e vamos rescindir, vamos ficar sem o enxoval. Calma, vamos ler o novo contrato social dessa empresa. Na verdade, a empresa foi adquirida por outra. Ela continua a existir, mas foi adquirida por outra. Então, com calma, não é motivo de rescindir imediatamente, vamos dar um prazo para que ela venha presente os documentos, porque o prejuízo maior, gente, então, aí é que entra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Se eu rescindo agora, eu faço um emergencial, eu vou pagar muito mais caro, eu corro risco do hospital parar. Então, tenham calma, leiam, telefonem, procurem ajuda das coordenadorias. nos contratos de obras e reformas, vocês não são tão as unidades, mas aqui em São Paulo a gente tem tratado disso, porque fica no âmbito do gabinete. Mas tem muito serviço de engenharia. O que é obra e o que é serviço de engenharia? Gente, isso é técnico. Consultem. A pasta tem um excelente setor, o grupo técnico de edificações. Liguem, conversam, não façam, não tenham vergonha, não é óbvio o que é obra e o que é serviço de licitação. Telefone. Tem mais um, não é? Tá bom. Lembrar, nas reformas e nas obras, tem que consultar a CPOS. É esse decreto estadual 53652, que dá atribuição exclusiva da CPOS para realizar as obras em geral para a administração. Existe uma lista que ela já está desobrigada pela Secretaria do Planejamento, mas é obrigatória essa consulta antes. A CPOS também, ela tem lá o boletim dela de custos que são, devem ser consultados, devem compor a instrução do processo e também são utilizados para pesquisa de preço. A importância que eu falei lá atrás de saber o que a gente quer quando quer, como quer, de planejar, de fazer um bom termo de referência é também aqui nas obras para a questão do cronograma físico financeiro, que tem que ser minucioso para permitir que os pagamentos sejam feitos por etapa na empreitada por preço global ou no preço unitário de acordo com as medições. Então, tem que ser bem minucioso. acho que nos debates vão surgir várias questões que a gente ainda tem para falar e eu agradeço bastante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti